Bem-vindos a mais um vídeo do canal! O vídeo de hoje, a gente não vai aplicar maquiagem, a gente vai retirá-la. Eu só acho que esse vídeo tá um pouco claro, talvez assim tá melhor. Eu quero muito testar esse The Real Remover, que promete tirar tudo, até a sua dignidade. Ele é um removedor de maquiagem da Benefit, que eu não sabia nem que existia. Na verdade, eu sabia que a Benefit existia, óbvio. Mas eu não sabia que esse removedor de maquiagem existia. Daí quando eu vi ele lá na Sephora, eu falei, preciso testá-lo. Segundo a embalagem, ele tira até sombra... é, sombra louca. Ele tira até máscara de cílios à prova d'água, sem nenhum esforço. E como estamos com sombra metalizada, sombra mate, 3kg de batom na boca... Eu só não tô com rímel à prova d'água, que eu vou aplicar mais pra frente desse vídeo. E aí eu tô afim de tirar minha maquiagem na frente de vocês, até pra mostrar um pouquinho como eu removo minha maquiagem. E se pá, eu até dou uma economizada, porque eu tava afim de comprar um demaquilante que seja mais pastoso, assim. Porque eu tava vendo as coreanas, e eu sei que as coreanas barra japonesas e asiáticas, no geral, sabem muito tirar a maquiagem. E eles estão... tem uma nova moda chamada Double Cleansing. Que é tipo assim, é remover a maquiagem em dobro, ou tipo, limpeza em dobro. Que elas primeiro removem a maquiagem com um demaquilante bem, tipo, bem melado, sabe? Quase que um lip balm. Tipo um balm pro rosto. Eu tava querendo comprar um da Clinique, que tava muito bem falado. Só que aí eu descobri que eu tenho esse, e aí eu falei, preciso testar. E aí se pá, eu economizo R$120,00, que é o balm da Clinique. Daí ela tira a maquiagem com esse balm, e depois ela vai pro demaquilante de fato. Então, a gente vai fazer um demaquilante de asiática. E é isso. Eu vou começar botando a minha tiarinha, porque sim, eu uso a tiarinha para me maquiar, e para remover a maquiagem. Só que, au, au, eu esqueci que estou de brinco, preciso retirar os brincos primeiro. Ai, é isso. Au. Quebrei o brinco, né? Usei pela primeira vez, já quebrei. Vou tirar os anéis também, que já que vamos usar nossas mãos, eu vou tirar o anel. E aí, eu coloco a minha tiarinha. Ai, ai meu Deus. Por que tá dando tudo errado? Aí, eu vou colocar esse rímel, que é o Mark Big Illusion, que quem faz a propaganda é a nossa querida Karen Bachini. E essa máscara de cílios é a prova d'água. E assim, eu obviamente já estou usando rímel, mas aí eu vou botar esse por cima. Porque eu quero testar realmente se ele tira rímel prova d'água. Eu vou colocar ele em cima e embaixo. E eu já caguei um pouco ali, mas... Ops! Enfiei o dedo no rímel. Esse vídeo tá maravilhoso. Eu tô enfiando as coisas onde não é pra enfiar. Ai, tomara que esse removidor de maquiagem dê certo. Pronto, vou deixar o rímel secar um pouco. Afinal de contas, qual é a graça tirar o rímel à prova d'água que não está seco? Ele precisa secar pra ficar, tipo... Não sair nunca mais. Bom, se passaram já alguns minutos. E agora vamos para o The Real Remover. Ele basicamente vem nesse tubinho e ele tem essa proposta de ser justamente esse balme. Muita gente gosta de tirar maquiagem ao invés de comprar um balme demaquilante. Muita gente gosta de tirar maquiagem com óleo de coco. Aquele puro aqui, tipo... E essa é a maquiagem. Mas, se você tem a pele acneica, eu acho que não é uma boa pegada. Porque óleo de coco, ele tem a tendência de entupir poros. Quando você estiver usando ele no cabelo, tá mara. Mas no segundo que você começa a passar ele na pele, é outro esquema. Mesmo quando você remove completamente o óleo, ele ainda deixa resíduo na sua pele. Justamente porque ele é esse óleo bem espesso. Pode dar ruim se você tiver a pele oleosa. Então, eu particularmente nunca vou botar óleo de coco na minha cara pra remover maquiagem. Daí, se você tá interessado nesse assunto óleos faciais, você vai descobrir que tem óleos de diferentes espessuras. E tem óleos também pra quem tem pele oleosa, sim. Que são óleos mais levinhos. Eu ainda não sou perito no assunto, estou estudando um pouco. Mas o que eu sei é que óleo de coco pra pele oleosa, não. Então, fica com isso na mente. Daí, eu vou colocar um pouquinho desse balme na minha pele, na minha mão. E lá vamos nós. Vamos ver se ele vai tirar. Hum, eu não sei por que mas isso é tão satisfatório. Ele não tem muito cheiro. O cheiro dele é bem tranquilo. Eu vou precisar pegar mais um pouquinho. O que eu tô sentindo é que ele não é muito oleoso. O que é bom. Assim, ele é menos que um balme. Ele é mais um creme. Assim, eu tô reparando que eu tô precisando de muito produto pra conseguir tirar a maquiagem. Não sei se é porque eu tô usando muita maquiagem também. Hoje foi um dia que eu usei bastante make. Vou até tentar tirar a sobrancelha. Que a serinha que eu uso da Benefit na sobrancelha também é a prova d'água. E tipo, de longa duração. É até bem interessante pra ver se ele vai tirar. Vamos pros olhos, que eu acho que é onde tá todo mundo mais curioso. Eu não sei se vai arder meu olho, mas tudo pela ciência, né? E eu espero que essa máscara de cílio saia completamente. Porque eu odeio tirar a máscara de cílio à prova d'água. Bom, no olho ele tá demorando um pouquinho pra tirar, mas ele tá saindo bem. Foca em mim. Thank you. Tipo, tá saindo, mas tá demorando um pouco mais do que a pele. Também essa sombra da ruda não sai nunca. Bom, eu tô sentindo uma leve ardência no olho. Nada demais, mas tipo, tá ardendo um pouco. Não aplique isso no olho. Tá ardendo. Socorro, vou ficar cego. Eu vou tentar abrir o olho. Hum, ah, eu vou chorar. Socorro. Bom, eu vou continuar assim, porque tá ardendo muito meu olho. Eu vou pegar uma... Um lencinho demaquilante, que é geralmente assim que as asiáticas fazem. Elas dissolvem a maquiagem... Óbvio, cacete. Elas dissolvem a maquiagem e passam um lencinho depois pra tirar o resto. Tipo, as brasileiras iam só com lencinho mesmo e tiravam a maquiagem toda no lencinho, né? As asiáticas, não, amor. Elas primeiro fazem isso, derretem a maquiagem toda. Depois elas usam lencinho. Agora minha cara toda tá ardendo. Ai, meu Deus. Isso tudo é antes de entrar no banho, hein, meus amores? Maquiagem não se tira usando apenas água e sabão, porque fica resido na sua pele. Eu vou tentar abrir os olhos de novo pra ver se eu não estou com o olho ardendo. Vamos lá. Nossa, minha visão tá turva. Socorro. Mano, minha visão tá turva, real oficial. Ah, eu vou ficar cego, meu Deus. Eu tô vendo tudo meio esbranquiçado. Ah, eu vou chorar. Ah, eu vou chorar. Eu vou ficar cego. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Socorro, Brasil. Mano, parece que, tipo assim, botaram leite na banheira. Sabe quando põem leite na água que fica aquele meio leitoso? Minha visão tá meio leitosa, tá meio turva. Ai, meu Deus. Por que eu fui decidir fazer isso hoje? Ai, nossa. Será que tem algum aviso desse demaquilante pra, tipo, vocês não usar na área dos olhos? Aqui ele fala especificamente que pode ser usado pra tirar rímel à prova d'água. Delineador. Ah! Fiz errado, gente. Aqui tá dizendo pra usar essa fórmula naquela rodelinha de algodão e retirar a maquiagem usando a rodelinha de algodão. Mas assim, eu acho que não vai fazer a mínima diferença se a gente tivesse usado a mão ou a rodelinha de algodão. Mas aqui diz que pode ser usado na área dos olhos. Assim, eu achei ele muito agressivo pra área dos olhos, pra ser bem sincero. Agora que minha visão está, tipo, voltando ao normal, ela ficou bem turva e ardendo bastante. Tipo, até quando eu tava com o olho fechado, eu tava sentindo uma leve ardência na área dos olhos. Eu sinto minha pele um pouco meio ardida. Um pouco meio ardida, é ótimo. Mas a boa notícia é que estou sem maquiagem. Quase nenhuma. O rímel saiu completamente. Eu só tô com um pouquinho de resquite de sombra verde na raiz do olho, do cílio. Mas no geral saiu tudo. Saiu até o Cabral da Benefit, da sobrancelha, que ele também, tipo, ele não chega a ser a prova d'água, mas ele é muito resistente. Já que estamos no tópico remoção de maquiagem, eu vou mostrar um pouquinho da minha skincare. Ela não é minha skincare de noite, assim, eu ainda não vou dormir. São, na verdade, oito e meia. Eu só removi a minha maquiagem porque, tipo assim, meu dia de trabalho acabou e eu não gosto de ficar em casa de maquiado. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, assim, eu vou só tirar o resquício de demaquilante que tem no meu rosto. Vou lavar o meu rosto com água morna e sabonete mesmo, nada demais. E aí eu volto pra gente mostrar, tipo, uns creminho coreano que eu tô usando. Coreano e brasileiro também. Tô, tá bom? Bom, voltei. Eu não passei nem sabão no rosto, eu tirei só o excesso de demaquilante com água mesmo. Foi bem fácil de sair, inclusive. E aí eu sequei, dando batidinhas com a toalha. E agora eu vou usar um toner. Esse é o 90% Camomila da Mison. É uma marca coreana. Eu tô testando um monte de skincare coreana porque eu quero saber qual é do rolê. E esse toner, assim, muitas pessoas perguntam pra que serve um toner. Ele, na verdade, é uma aguinha que ajuda a preparar a pele para hidratação. Porque todo o sistema de limpeza que a gente faz, mesmo que ele seja bem suave, ele, de alguma forma, deixa a pele um pouco irritada. Que ele tira os olhos e, enfim, toda aquela craca que fica na pele. E aí a pele fica meio, ai meu Deus, o que que está acontecendo? E aí o toner é um bom produto pra gente usar antes do hidratante porque ele faz isso com a pele, sabe? Ele dá uma acalmada, ele fala assim, amiga, vai ficar tudo bem, relaxa. E aí a gente pode colocar, embeber o algodão e passar. Ou a gente pode fazer igual as coreanas. Elas colocam o toner na mão, dá uma esfregada assim, ui, só não se caga tudo. E aplica com a mão, assim, ó. No pescoço, no colo e faz as mãozinhas de piano bem levinho. E aí a gente fica nessa massagenzinha até ele secar completamente. E como esse é 90% camomila, ele tem um cheirinho de camomila muito gostoso. Eu passo sempre na mão. Ai, em tudo, na verdade. Toma um banho de tal, né? Outra coisa que eu tô amando na minha skincare é usar serum. Porque eu tenho a pele oleosa e eu odeio a sensação de pele super gosmenta, sabe? Então usar serums, que são essas aguinhas assim, é melhor pra mim, pessoalmente. Porque eu consigo fazer um coquetel de coisas, eu posso usar vários serums que tratam de aspectos diferentes da minha pele. Sem ficar com aquela pele muito emplastada de creme. Imagina se a gente botar 3, 4 cremes na pele, óleos na pele, vai ficar uma coisa muito... E aí serum é bom porque ele dá uma leve secada. Ele é uma aguinha, porém os agentes são bem concentrados. Aí dá pra fazer esse coquetel e usar serums diferentes para coisas diferentes. Por exemplo, esse coquetel que eu tô fazendo aqui, que é uma combinação que eu tô usando recentemente, que eu tô até gostando bastante. Eu uso esse aqui, que é coreano, é desse porquinho super famoso na moda... na cosmética americana. É o Bifalda Premium Ample. Que ele é um serum pra usar à noite só. E ele limpa os poros profundamente. Então eu aplico ele no rosto todo. E aí durante a noite ele vai entrando no poro e limpando. E ele é bem bom, a gente acorda com a sensação de pele bem limpinha. E ele não é muito agressivo. Então eu gosto, eu estou gostando. E aí mãozinha de piano até ele secar completamente. E não é demorado não, ele seca rapidinho. Daí recentemente a Biang reformulou esse produto que é o Booster Anti-Aging. Eu já fiz um vídeo sobre esse produto há muito tempo atrás, quando foi lançado. Eles trabalharam com muitas influencers. E aí eu fui atrás desse produto, comprei com meu próprio dinheiro, porque eu queria testar. Porque muita gente estava falando dele, muita celebridade, blá blá blá. Eu vou deixar linkado esse vídeo aqui em algum lugar. E a princípio eu não tinha gostado, mas eu soube que ele foi reformulado. Inclusive o cheiro de vinagre que eu tinha odiado no vídeo que eu fiz da primeira fórmula dele. Eles tiraram o cheiro. Então tipo assim, Biang, eu sei que vocês viram o meu vídeo, porque ninguém falou do cheiro, só eu. Que era um cheiro de vinagre horrível e eles acabaram mudando o cheiro. E a fórmula dele também, a antiga, era bem aquosa. Eu vou pegar a fórmula antiga, que eu acho que eu ainda tenho aqui. Pera aí, já volto. Achei a fórmula antiga pra gente comparar. Então, aqui ó, essa é a fórmula antiga. Eu vou até tirar aqui na ampola mesmo, dá pra ver a diferença. Ó, essa é a fórmula antiga. Ele era um líquido amarelo com cheiro de vinagre horrível. E essa é a fórmula nova. Dá pra ver que ela é mais espessa, mais clarinha, não é tão amarelada. E aí, a fórmula antiga é bem mais aquosa. Dá pra ver que ela até escorre na minha mão. Já a fórmula nova, ela é mais um creme. Tá vendo? Ela já não escorre tanto. E o cheiro, obviamente, como eu já falei um milhão de vezes, o cheiro de vinagre, que era a coisa que eu mais odiava, saiu. Yeeey! De nada, Biang, pelo feedback sincerão. Só falta agora me contratar pra fazer as suas publis, né? Já que vocês gostaram do meu feedback. Daí eu tenho usado eles recentemente. Eu tenho até gostado bastante. Não como primer. Esse produto começou sendo vendido como um primer de maquiagem com propriedades de skincare. E eu achei, tipo, bem mais ou menos como primer. Agora, como skincare, ele é uma delícia. Essa fórmula mais espessa é bem hidratante. E o rolê com ele, esse faz, o antigo também fazia. É que ele começa a arder a pele. Mas é só um pouquinho. Todo mundo que já é acostumado com skincare sabe que tem alguns produtos que tem umas propriedades que dá uma leve ardência na pele. Isso significa que está funcionando. Mas a ardência só pode durar de 30 segundos a 1 minuto. Aí é uma ardência normal. Isso significa que os ingredientes estão bons e estão funcionando. Mas se arder por mais de 30 segundos a 1 minuto é alergia, gata. Então esse faz a mesma coisa do que o antigo. Ele dá uma leve ardência. Mas é leve, nada demais. Tudo bom. E assim, essa rotina eu faço duas vezes por dia. Uma vez de manhã, antes de colocar maquiagem. Ou até se eu não for usar maquiagem. A única coisa que eu faria que se fosse dia era aplicar agora o protetor solar. Mas como é de noite, eu não vou aplicar protetor solar. Eu faço essa rotina duas vezes por dia. Agora eu vou usar, ao invés de protetor solar, o creme que eu uso à noite. Porque à noite eu gosto de um creme um pouco mais espesso. Eu não uso muito creme durante o dia porque minha pele é oleosa. Mas à noite eu gosto de um creminho um pouco mais espesso. Ah, eu não tenho esse problema. Até porque eu sinto que minha pele fica um pouco mais hidratada. Eu vou usar esse aqui que também é coreano. Chamado Hyaluron Potent Intense Cream da Vipore. Ele é bem bom, viu? Ele é bem bom. Porque ele é mais espesso, mas ele não é muito mais espesso. Então, não é aquela sensação de cara grudenta. Mas também não é a sensação de cara sequinha, sabe? Ele não é o Hydro Boost, por exemplo. O Hydro Boost da Nitrogina, que é um... Ele é um creme, mas ele é mais um gel. Ele seca. Esse não seca. Então, ele vai ter uma leve pegância. Mas eu não me incomodo porque eu sinto que tá funcionando, sabe? De noite eu quero um creme um pouco mais pesado no rosto. E é isso. O cheirinho dele também é muito gostoso. Eu uso um pouquinho no pescoço sempre e no colo. Eu não preciso muito porque eu não tenho tetas. E aí? Mas quem tem peitinhos maiores sempre faz assim, sabe? E aí cria linhas aqui. Mas como o meu peito é reto, eu não tenho muita linha. Mas eu coloco porque... Sei lá. E eu já tô pronta pra dormir, meninas. Na verdade, eu vou jantar ainda. Mas pra dormir, a única coisa que eu colocaria aqui agora é o Bepantol na boca. E beijo, boa noite, galera. Tchau. Voltando a falar do The Real Remover, que foi o produto que me fez sentar pra fazer esse vídeo, na verdade. O que eu achei dele? Eu até que gostei. Eu me surpreendi um pouco porque eu achei que ele seria mais um balme, mais um óleo pra tirar a maquiagem. Mas na verdade ele é um creme. Mesmo colocando e espalhando com o dedo, não espalhando com o algodão, como é indicado na embalagem. Eu senti que ele tirou a maquiagem muito, muito bem. A única coisa que eu pularia, na verdade, seria usar o lenço umedecido. Eu não gosto muito desse tipo de produto, a não ser que seja uma situação emergencial. Eu acho que todas essas fórmulas de lencinho são muito, tipo, pesadas. São muito hardcore na minha pele. E eu sinto que minha pele funciona melhor quando eu uso produtos um pouco mais gentis. Esse aqui foi gentil o suficiente, mas mesmo assim tirou todo o produto. Principalmente o rímel, a máscara de... a prova d'água, que sempre todo mundo sabe que é um parto e meio pra conseguir tirar. Ele removeu sem problemas. Sendo que esse, se eu usasse só o lenço umedecido, ele não tiraria com certeza, porque eu já tentei. Eu tô muito animada pra continuar testando esse produto. Por enquanto eu tô bem pressionado. E é isso, eu vou deixar todos os nomes dos produtos que eu utilizei nesse vídeo na descrição, obviamente. E os produtos coreanos, todos vieram da loja Noguchi. Noguchi Cosméticos, eles são um parceiro aqui no canal. Eles também importam pro Brasil esses produtos coreanos sem o risco de ser taxado. Então é bem legal. Eu vou deixar também o link da Noguchi aqui na descrição pra vocês irem lá visitar. E vai nas redes sociais deles, fala assim, ah, o Adam ama vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Eu vou deixar aqui no izinho uma playlist com todos os meus vídeos de resenha pra vocês maratonarem. Considem se tornar um membro do canal e ajudar a gente a passar por tempos apocalípticos de artescentes. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.